Parentes e amigos saíram da porta do restaurante que era da dupla e foram até o Fórum de Anápolis. A passeata foi um pedido para que as investigações fossem aceleradas. O povo quer agilidade, o povo quer justiça, o povo quer segurança. Os empresários Edmar Almeida, de 53 anos, e Elson Abreu, de 36, foram encontrados mortos em abril desse ano no lago de Corumbá 4. O caso está cercado de mistério porque a perícia revelou que nenhum deles morreu afogado. Mistério que, segundo o irmão de Edmar, continua até hoje, já que as investigações estão paradas há meses. Já tem 210 dias e sempre a mesma conversa, né? Tem que definir qual a polícia que vai investigar, se é de Luziana, Silvana ou de Anápolis, e fica aquela conversa, conversa e nada definitivo. Para a cunhada de Elson, a sensação é de impunidade e também de impotência, uma vez que fica impossível cobrar o andamento das investigações. Tem que direcionar para onde que seja, ou Anápolis, ou Luziana, né? Ou Silvânia. Então, nós queríamos que isso fosse definido para poder, os delegados, poder fazer ou dar continuidade nas investigações. Toda essa confusão está acontecendo porque os dois eram moradores de Anápolis, mas os corpos foram encontrados um em cada município. O primeiro estava numa área pertencente à Luziana e o segundo num local onde fica a Badiânia. A delegada regional da Polícia Civil admite que as investigações estão mesmo paradas, mas atribuiu isso ao Poder Judiciário, que ainda não decidiu qual município deve conduzir esse trabalho. O delegado de Silvânia, que faz parte dessa terceira regional, começou a fazer uma brilhante investigação, só que a partir do momento que ele fez pedidos ao Poder Judiciário de medidas cautelares, o juiz de Silvânia disse que não era o competente para dar essas decisões e encaminhou tudo para o Poder Judiciário de Anápolis. O que resta, então, é aguardar essa decisão. É, a Polícia Civil aguarda que o Tribunal de Justiça defina qual o juízo competente e, dessa maneira, definindo a cidade que é competente, o juízo competente, encaminhar para a delegacia dessa cidade.